Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? A paz de Jesus, o amor de Maria, a presença de São Miguel Arcanjo, nesse sétimo dia dos nossos 30 dias, né, de quebra de maldição, de cura da nossa família, cura da nossa alma, cura profunda, nós vamos mergulhar daqui a três dias profundamente na história da nossa vida, nos porões da alma, estamos terminando dez dias de quebra de maldição, olhando os nossos ciclos de repetição, olhando os votos secretos que nós fizemos na nossa infância, o que são votos secretos, né, as sentenças de morte, as sentenças que nós proclamamos no momento de ódio, de raiva, de mágoa, palavras que saíram da nossa boca, que não deveriam ter saído, é como se a gente jogasse uma auto-maldição, né, ai, eu não consigo fazer isso, eu nunca vou ser feliz, então a gente vai começando a deformar também a nossa alma, as palavras que entraram nos nossos ouvidos e deformaram nossa auto-imagem, temos muita coisa para libertar, né, e também as heranças que se repetem, os laços de almas que fazemos com pessoas erradas, olha, tantas e tantas coisas, que o Senhor venha, se você puder, anota, já falei isso para vocês, pegue um caderno espiritual, anota, anota, faz o inventário das tuas maldições, das tuas heranças, precisamos expor a luz, de maneira concreta, vamos clamar agora, abençoar já nosso sétimo dia, rezar nosso terço, nosso rosário de São Miguel, poderoso rosário, pela nossa família, para quebrar essas maldições, para que Deus possa abençoar e abrir essas portas que estão fechadas, para que Deus também possa, através de São Miguel Arcanjo, proteger de todo o perigo, de toda a pandemia, de toda a doença, a nossa família, a nós, reza assim comigo? Meu querido São Miguel, rogai por nós nesse momento, protegei-nos e guardai-nos, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, espirituais, emocionais e carnais, estamos reunidos, mais uma vez, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, que os anjos digam amém, invocando Maria, nossa mãezinha, que deu essa oração a Padre Luiz Eduardo Sestaque, lá na França, como uma grande oração e poderosa oração, contra os demônios, contra as forças do mal, você vai rezar agora, em nome da tua família, Augusta Rainha dos Céus, Altíssima Soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus, o poder e a missão, de esmagar a cabeça de Satanás, pede agora, nós o suplicamos humildemente, que envieis vossas legiões santas, para que sob vossas ordens e por vosso poder, persigam os demônios, os combatam por toda parte, reprimam a sua audácia, e os precipitem no abismo, repete assim comigo, quem como Deus, ninguém como Deus, ó São Miguel Arcanjo, ó Santos Anjos e Arcanjos, defendei-nos e guardai-nos, ó boa e terna mãe, vós sereis sempre o nosso amor, e a nossa esperança, como é lindo, né, ó mãe de Deus, enviai vossos santos anjos, para defender-nos, e afastar para longe de nós, o cruel inimigo, amém, com muito carinho, com muita humildade, vamos clamar a São Miguel Arcanjo, diz assim, meu querido Arcanjo, São Miguel, defendei a mim, a minha família, nesse combate que estamos vivendo, sede nosso refúgio, contra as maldades e asciladas do demônio, ordene-lhe Deus instantemente o pedimos, e vós príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitar o inferno a Satanás, e a todos os espíritos malignos, que andam pelo mundo, para perder as almas, amém, Coloca a mão no teu coração e diz, Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de mim, e da minha família, Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de mim, e da minha família, Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de mim, e da minha família, amém. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias Abri para nós essa grande via Amém Vamos rezar esse rosário de São Miguel C. III Pedindo a libertação A quebra de maldição Desses ciclos De tudo aquilo que nós estamos carregando Que não vem de Deus Existem graus De influência maligna na pessoa Não sei se você sabe Tentação Tentação, opressão Você pode chamar de obsessão Vexação, possessão Tem vários graus E vai piorando Porque o mal não quer Que você fique livre Quer que você fique prisioneiro ou prisioneira Teus filhos, tua família Dos vícios, das promiscuidades De tudo aquilo que te deforma Que te afasta de Deus Não se engane, o mal sabe muito bem Onde vai tentar cada um de nós Seja dando coisas Seja tirando coisas Cuidado Cuidado Porque o nosso inimigo É poderoso É forte Claro que Deus pode muito mais Deus Não temos que ter medo São Padre Pio falava assim Que o inimigo Ele é forte Com quem tem medo dele E é fraco Com quem menospreza ele Então que você menospreze Que você reze Peça A intervenção Santa e poderosa Dos arcanjos De todos os coros celestiais Mas que você também Imponha a mão sobre tua família Sobre a foto da tua família E você com essa autoridade Você quebra essas maldições E não se esqueça De mandar celebrar missas São sete dias de missa No mínimo Que você tem que mandar celebrar Pela tua família Bota teu nome Missa comunitária Em ação de graças Normal Missa em ação de graças Por Arthur Amorim E família Deus sabe do que se trata Deus precisa Gente Nós precisamos mergulhar Nossa família Sempre na missa Na Eucaristia Não tem poder maior Não tem oração Que substitua isso Então lembre-se É preciso rezar Sim Mas também é preciso Mandar celebrar missa E você tem que assistir Pelo menos uma das missas Não é só mandar celebrar missas E abandonar não Você tem que ir lá E assistir E celebrar essa missa Vamos lá Abrindo nossas mãos Clamando a misericórdia de Deus O amor de Deus Porque somente por esse amor E a misericórdia Que nós somos livres Diz Isaías 53 Graças a suas chagas É que nós somos livres Deus Vinde em meu auxílio Senhor socorrei-nos E salvai-nos Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Primeira saudação Saudamos o primeiro coro dos anjos Pedindo pela intercessão De São Miguel E do coro celeste Dos serafins Para que o Senhor Nos torne dignos De sermos abrazados De uma perfeita caridade De um perfeito amor Que nesse primeiro coro dos anjos Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio agora E sempre Amém Segunda saudação gente Que os anjos digam sempre amém Saudamos o segundo couro dos anjos Sente a presença dos anjos Sente esse poder Porque eles vêm Vêm orar conosco Segundo couro dos anjos Pedindo pela intercessão de São Miguel E do couro celeste dos querubins Para que o Senhor nos conceda a graça De fugir do pecado E procurar a santidade Ou a perfeição cristã Amém Pedindo agora Para que o Senhor Perdoe todos os nossos pecados Pecados da nossa família Dos nossos antepassados Para nos livrar Dessa culpa Religar a nossa vida A graça Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Que os anjos digam sempre amém Terceira saudação Saudamos o terceiro coro dos anjos Pedindo pela intercessão de São Miguel E do coro celeste dos tronos Para que Deus derrame em nossos corações O espírito da verdadeira e sincera humildade Pede a humildade Satanás Ele pela sua soberba caiu E São Miguel pela sua humildade foi exaltado Lembre-se Deus ama a humildade Os humildes Que nesse momento Caiam por terra todas as mentiras Tudo aquilo que vem De corrupção Todo o pecado da mentira Da falsidade Do orgulho Da soberba Tudo isso provém Não sei se você sabe Na árvore Na árvore do mal O orgulho A soberba estão juntas A soberba gera orgulho Que gera vaidade Que gera mentira Tem uma série de coisas Que sejam quebradas agora Todas essas raízes do mal Na tua casa Na tua família Em você Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Vinha a nós Senhor O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido Não os deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Diz pra nossa mãezinha Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Que os anjos Digam amém Quarta saudação Saudamos o quarto Coro dos anjos Pedindo pela intercessão De São Miguel Pede agora E do coro celeste Das dominações Para que o Senhor Nos conceda a graça De dominar Nossos sentidos E de nos corrigir Das nossas más paixões Que lindo Amém Pede agora Que as dominações Na realidade Aqui Vamos pedir pelo medo Nós temos tantos medos Nós não dominamos o medo O medo que gera a tristeza A tristeza que gera A deformação da tua alma O medo Medo de viver Medo de morrer Medo de opinião dos outros Medo de não agradar Medo de ninguém gostar de nós Medo de ninguém nos aceitar Nós temos milhares Uma vez fiz uma lista Cheguei mais de cento e poucos medos Medo de tudo nós temos Das tempestades Medo de ficarmos sozinhos Olha como é Da orfandade Da solidão Tem tantos medos Que caiam por terra agora Todos esses medos Na tua vida Na tua genealogia Na tua casa Na tua família Em nome de Jesus Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feito a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Que os anjos Digam sempre amém Quinta saudação Saudamos o quinto Coro dos anjos Pedindo pela intercessão De São Miguel E do Coro Celeste Das Potestades Para que o Senhor Se digne de proteger Nossa alma Contra as ciladas E as tentações Do demônio Pede agora As potestades Que enviam Todos esses coros Celestiais Na tua casa Na tua vida Na tua família Pedindo agora Nesse mistério Não Nesse coro Nas potestades Que os anjos E os arcanjos Venham habitar Na tua casa Agora Protejam você Tua casa Contra todo perigo Contra toda doença Contra todo ataque Do mal Amém Pai nosso que estás No céu Santificado seja O vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era num princípio Agora e sempre Amém Que os anjos Digam amém Assista a saudação Muito importante As virtudes Pede comigo Saudamos o sexto Coro dos anjos Pedindo pela intercessão Poderosa de São Miguel E do coro admirável Das virtudes Para que o Senhor Não nos deixe cair Nas tentações Mas que nos livre De todo o mal Amém Pede essa libertação Na tua família Na tua casa Você tem autoridade Também para expulsar Os demônios Nunca esqueça disso Somente sobre o teu cônjuge E os teus filhos Essa autoridade De expulsar demônios É uma autoridade Legítima E dada por Deus Você tem que impor a mão E expulsar os demônios Na tua casa Na tua família Repete assim comigo A cruz sagrada O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era num princípio Agora e sempre Amém Gente como é lindo rezar né Como é forte essa oração Sétima saudação Saudamos o sétimo coro dos anjos Pedindo pela intercessão De São Miguel E do coro dos principados São aqueles que Mandam os arcanjos Para nós Para que o Senhor Encha nossa alma Do espírito De uma verdadeira E sincera Obediência Amém Que nesse momento Que nesse momento Nós Lembremos Que só é feliz Quem obedece a Deus Você pode até escolher Caminhos diferentes Mas se você obedecer a Deus Você será abençoado Abençoada E feliz Lembre-se disso Porque Deus Estará com você Nunca desobedeça O que mais Satanás Quer que você desobedeça a Deus Que você se afaste da verdade Pede agora isso Que tua família Ande nesse caminho Da verdade Da obediência Pai nosso Que estás no céu Santificado seja O vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido Não os deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Que os anjos Digam sempre Amém Agora clama Pelos arcanjos Gente É tão bonito Oitava saudação Saudamos o oitavo Coro dos anjos Pedindo para a intercessão De São Miguel São Rafael São Gabriel E do Coro Celeste Dos arcanjos Pede para eles Te protegerem Estão conosco Para que o Senhor Nos conceda o dom Da perseverança Na fé E nas boas obras Precisamos perseverar Gente Sempre Afim de que possamos Chegar a possuir A glória eterna Do paraíso Pede pela conversão Da tua família Que tua família Consiga se perdoar E perdoar-se Consiga amar Olha O maior triunfo De Deus É quando o amor Triunfa No nosso coração Lembre-se disso Se não A gente reza Para nada Porque Deus é amor E nós vivemos Por esse amor Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido Não os deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito as suas vozes Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito as suas vozes Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito as suas vozes Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era num princípio Agora e sempre E sempre será Amém Última saudação Fala assim Para o teu anjo da guarda Meu querido anjo da guarda Minha doce companhia Não me desampares Nem de noite Nem de dia Até que descansemos Nos braços Jesus José e Maria Amém Saudamos o nono Coro dos anjos Pedindo pela intercessão De São Miguel Arcanjo E do nosso anjo da guarda Para que Todos os anjos Do céu Venham nos guardar agora Nos proteger Nessa vida mortal E sejamos Conduzidos por eles também Para a glória do paraíso Amém Abre tuas mãos E reza Pede pela proteção De todos os anjos Principalmente teu anjo da guarda Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Que os anjos Digam amém Agora rezando Um Pai nosso Em honra Fala assim comigo São Miguel São Rafael São Gabriel Nosso anjo da guarda Protegei-nos E guardai-nos Vamos exercipar Em nosso Para fortalecer Nossos anjos E para poder Também dar Para que Deus Dê liberdade De eles agirem Nos protegerem E nos libertarem Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido Não os deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos De todo mal Amém Oração A São Miguel Arcanjo Abre tuas mãos Diz pra ele Assim Gloriosíssimo Arcanjo São Miguel Chefe Príncipe Dos exércitos Celestes Fiel Guardião Das almas Vencedor Dos espíritos Rebeldes Amado Da casa De Deus Nosso admirável Guia Depois de Cristo Vós Cujas excelências E virtudes São eminentíssimas Dignai-vos De nos livrar De todos os males Nós todos Que recorremos A vós com confiança E fazi pela vossa Incomparável Proteção Que nos adiantemos Cada dia mais Na fidelidade E perseverança Em servir a Deus Rogai por nós O bem-aventurado São Miguel Príncipe da igreja De Cristo Para que sejamos Dignos das suas Promessas Amém Sente a presença Dos anjos Oração final É a Deus Pai Todo-Poderoso Diz assim Comigo Ó Deus Pai de amor Pai de misericórdia Todo-Poderoso E eterno Que por um prodígio De bondade De amor a nós Para a salvação Dos homens Da nossa família Escolhestes Para a príncipe Da vossa igreja O gloriosíssimo Arcanjo São Miguel Tornai-nos dignos Nós volopedimos De sermos preservados De todos os nossos Inimigos Afim de que na hora Da nossa morte Nenhum deles Nos possa inquietar E que sejamos Introduzidos Por São Miguel Na presença Da vossa poderosa E augusta Majestade Pelos merecimentos De Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Que os anjos Digam Amém E nesse momento Nós vamos Consagrar Fazer a consagração A São Miguel Arcanjo Consagra A tua família Tua casa Tudo que você trouxe Aqui A gente não tem Nada igual Quando a gente Se consagra São Miguel Arcanjo Passa a nos defender Olha É claro É claro que ele Defende Todo mundo Que pede Mas a consagração É diferente É uma pertença Faz a experiência Você verá isso Na tua vida Como as muralhas Caem Como as coisas Acontecem Misteriosamente Repete Repete não Que você não vai conseguir Repetir Mas fecha Teus olhos E se consagra Ó príncipe Nobilíssimo Dos anjos Valoroso Guerreiro Do Altíssimo Zeloso Defensor Da glória Do Senhor Terror Dos espíritos Rebeldes Amor E delícia De todos Os anjos Justos Meu Diletíssimo Arcanjo São Miguel Desejando Eu fazer Parte Do número Dos vossos Devotos E servos A vós Hoje Eu me consagro Eu me dou E me ofereço E ponham A mim próprio A minha família Tudo Que nós Trouxemos Aqui Nossas dores Carências Pedidos Necessidades Os nossos Impossíveis Tudo Debaixo Da vossa Poderosíssima Proteção São Miguel É pequena Oferta Do nosso Serviço Sendo Como eu sou Também Um miserável Pecador Mas Vós Engrandecereis O afeto Do meu Coração Recordai-vos De que Hoje em Diante Estou Debaixo Do vosso Sustento E deveis Assistir-me Em toda Minha vida E obter Obter-me O perdão Dos meus Muitos E graves Pecados E obter-me A graça De amar A Deus De todo Meu coração Ao meu Querido Jesus Meu Salvador A minha Mãe Querida Maria Santíssima Obtende-me Aqueles Auxílios Que me São Necessários Para Receber A coroa Da eterna Glória Defendei-me Dos inimigos Da alma Especialmente Na hora Da morte Vinde O príncipe Gloriosíssimo Assistir-me Na última luta E com Vossa arma Poderosa Lançai Para longe Precipitando Nos abismos Do inferno Aquele anjo Quebrador De promessas E soberbo Que um dia Prostrastes No combate No céu São Miguel Arcanjo Defendei-nos No combate Para que não Pereçamos No supremo Juízo Amém Que lindo Aqui terminamos A parte Da oração Faltam duas coisas só Te vai abençoar Com essa autoridade De batizados Autoridade paterna E materna Abençoar Nossa família Quebrando maldições Porque a maldição Ela quebra É quebrada Pela bênção E pela religação Da tua família A Deus Pela missa Pela santa missa Então Nós vamos impor a mão Sobre nossa família Agora Você vai impor a mão Se tua família está longe Bota a mão na foto É um gesto de humildade Faz esse ritual Da bênção Fala assim Em nome de Jesus Pela intercessão Da Imaculada Virgem Maria Rainha dos Anjos Pela poderosa intercessão De São Miguel São Gabriel São Rafael Nosso anjo da guarda Pela intercessão De todos os santos baluartes São Padre Pio São Bento São Charbel Em breve vou fazer A novena de São Charbel Ontem eu senti no coração O chamado De fazer essa novena De São Charbel Que São Charbel Venha rezar conosco também Interceder por nós Senhor Jesus Impomos nossas mãos Sobre nossa casa Nossa família E queremos fazer Essa bênção litúrgica Para que nessa bênção litúrgica Sejam quebradas Todas as maldições As heranças Os ciclos De perdição Afasta essa Contaminação espiritual Toda ação do inimigo Toda doença Caia por terra agora Seja ela física Seja ela emocional As doenças emocionais Que tem destruído Tua família Suicídios Olha os abortos As consequências Dos abortos Dos suicídios Que Deus cancele agora Esse espírito de morte Está no teu coração Espírito de opressão De depressão De pânico De medo De amargura De ressentimento Que Deus Olhe para os teus pedidos O quadrante Dos teus pedidos Tua árvore genealógica Que Deus olhe A tua história Que Deus cure agora A tua autoimagem As fragilidades Que a gente carrega Inseguranças no coração Agora impõe a mão E diz assim Que o Senhor Nos abençoe Abençoe agora A minha família E nos guarde Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Que o Senhor Manifeste A sua divina face Sobre minha família E tenha misericórdia De cada um de nós Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Que Deus volte O seu divino rosto Para nós Para mim Para minha família Coloca sempre tua família E nos dê Por essas pessoas Aquela que esmaga a cabeça De Satanás Maria passa na frente Ó minha senhora Ó minha mãe Eu me ofereço Inteiramente A voz Mãezinha E em prova Da minha devoção Para convosco Quero vos consagrar Janelas da minha alma Os meus olhos Os meus ouvidos A minha boca O meu coração Todas as memórias Auditivas Visuais Gustativas Olfativas As memórias Que me ferem Que me adoecem Quero vos consagrar Mãezinha A todos os meus pedidos A minha família A minha casa Filhos Tudo que eu tenho Tudo que eu sou Trabalho Vocação E porque assim Sou vós Ó boa Incomparável Mãe Guardai-me Defendei-me E defendei-me A família Como coisa E propriedade E força Como filhos Muito, muito Amados Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Terminamos Mais um momento De oração Sente a presença Dos anjos Até o ar muda A densidade Do ar muda Creia No impossível Olha Nesse sétimo dia Nós estamos olhando Caminhando Olhando as raízes Das nossas feridas É porque as pessoas Que entram assim No meio do caminho Não entendem O processo que acontece Vocês teriam que ouvir Desde o primeiro dia Aliás, desde o dia zero Onde eu falo Da introdução Para a gente orar A gente precisa Expor à luz Tudo que nós carregamos Não adianta você achar Que você vai ficar Santinho ou santinho E que você vai alcançar A intimidade com Deus Com teus esforços humanos Isso é impossível Porque primeiro Que Deus é espírito Diz a palavra Deus é Sobrenatural E quando a gente Fica só no campo Do natural Da razão Da mente humana Das coisinhas Nossas humanas Como é que a gente Vai alcançar o sobrenatural Porque a gente Não está abrindo As portas Para o Espírito Santo Olha Em Atos dos Apóstolos 2 Capítulo 2 Você vê claro Isso aí Você vê Olha Até ali Os apóstolos Eram medrosos Você já conhece A história toda Eram medrosos Se escondiam Negavam Jesus Fizeram tantas Fugir Outros foram para Emmaus Outros Gente Decepcionados Não tinham visão De nada É lindo Quando Jesus Aparece em Emmaus E fala assim E abriu a inteligência Deles Abriu a inteligência Deles Sabe por quê? Porque o pecado Entorpece O pecado cega E nós estamos Muitas vezes Cegos E não enxergamos O mundo Sobrenatural Achamos que essa terra É o que eu posso tocar Ver O que o meu cartão De crédito paga O que o meu dinheirinho Paga Meus títulos Gente Isso tudo Vai para o caixão Isso vai embora Não adianta nada Se apegar às migalhas Vocês já sabem disso Eu vivo indo para o hospital Gente Agora não Na covid Mas Quando você vai para o hospital Você vê a realidade O que é a vida Quando você enxerga Alguém morrendo Você vê o que é a vida Ou seja A vida que nós não vivemos Porque estamos tão ocupados Com trabalho Com ocupações Esquecemos o essencial O Exupery falava isso Escreveu o pequeno príncipe O essencial é invisível Os nossos olhos humanos Porque nós estamos cegos Pelo pecado Pela matéria Pela vaidade Por tantas coisas Cuidado Cuidado com os teus instintos Que viram sentimentos De perdição Que se os teus instintos Te dominam Desculpa te falar O demônio está ali Por quê? Porque Deus nos deu A razão A imaginação O equilíbrio A inteligência A sabedoria Que vão agir Nos sentimentos Que vão agir nos instintos E vão dominar Ou seja Eu não sou o meu instinto Eu sou Arthur Arthur Que é consciência De quem é Arthur Filho de Deus Batizado Amado por Deus E que está em direção A Deus Santo Agostinho Fala isso Muito bonito Gente É tão profundo Quando ele fala O tarde te amei O Santo Agostinho Porque ele fala Eu andava fora de mim E tu estavas dentro A gente caminha Buscando a Deus Na oração exterior Eu clamo Ai Senhor Pelo amor de Deus Me cura Me ajuda Estou sem emprego Estou desesperado Estou doente Tenho câncer Tenho tantas coisas A gente clama Por Deus Mas um Deus Muito distante Mas um Deus Que não é íntimo Mas um Deus Que não está dentro De mim Santo Agostinho Fala tão bonito Por isso me toca Tanto Nas confissões Quando ele fala Tu estavas fora Eu estava fora E tu estavas dentro Eu buscava você Em tantas coisas Na filosofia Nas ias do mundo Tantas bobagens Te procura a Deus Mas eu não te encontrei lá Eu te encontrei No íntimo Cuidado São João da Cruz Fala isso Gente Os santos místicos São incríveis Porque nos levam Esses silêncios místicos Francisco Ossuna Naquele terceiro Abecedário Da vida espiritual Que ninguém conhece No Brasil Não sei porquê Quase ninguém conhece Que foi escrito Por um espanhol No século XIV E o que acontece Ele vai explicando Como se elevar Para Deus De uma maneira didática De uma maneira profunda Mas didática Mas elevar-se a Deus Implica também Em tentações Implica passar Pelo pecado Porque choca Gente Choca quando a gente Ouve isso De um místico Por quê? Porque Deus Quis ser humano mesmo Experimentar a humanidade Não o pecado Deus não experimentou o pecado Jesus não experimentou o pecado Mas experimentou a humanidade O que é sentir fome? Frio Qualquer coisa Deus quis ser humano Então eu Se eu quero me elevar Eu tenho que passar Pela minha humanidade A minha humanidade Passa por pecadinhos E pecadões Por perdas Fracassos Se eu não entender isso Se eu não escrever também isso Se eu não expor à luz isso Eu nunca vou descobrir As raízes Dos porquês Por que eu me deprimo? Por que eu quero me suicidar? Por que eu ando em depressão? Por que eu penso nisso? Porque Gente É uma reflexão muito profunda Só uma pessoa Aberta ao Espírito Santo É uma pessoa profunda E normalmente Essas pessoas Tendem a serem silenciosas Existia Uma pessoa Falou assim Um pai Estava num apartamento Digamos Ou numa casa E falou Meu filho Vamos fazer uma brincadeira Falou Sim, vamos Vamos adivinhar Passar muita carroça Naquela época Que tipo de carroça Está passando lá fora Aí passou uma carroça Fazendo pouco barulho Aí falou assim Meu filho Como é que está essa carroça? Sem olhar pelas janelas Não podiam olhar Aí o filho falou assim Ah pá Essa carroça Está muito carregada Tá E depois passou Outra carroça Fazendo um barulhão Muito barulho Papapapapapa Meu filho E essa carroça Está cheia Ou está vazia Ele falou assim Está vazia Mas por que Meu filho Olha o barulho Que ela faz Carroça vazia Faz muito barulho Então A alma vazia Faz muito barulho A alma Que não tem o Espírito Santo Faz muito barulho Pessoas barulhentas Têm dificuldades A silenciar Pessoas barulhentas Têm dificuldade A se olharem Pessoas barulhentas Têm tendência A ansiedade Pessoas barulhentas Têm tendência Ao medo Ao suicídio Pessoas barulhentas Têm tendência A os vícios A sexualidade A depravação Olha Eu atendo diariamente Milhares de pessoas Isso Olha Toda vez que eu rezo A gente vai vendo as raízes E o perfil E os sentimentos E os trejeitos E os temperamentos Que são fundamentais Se você olhar os temperamentos Que precisam ser curados Você percebe isso A pessoa silenciosa Ela tem vários perfis Mas a pessoa silenciosa Tem mais facilidade De entrar no seu eu E de estar diante de Deus É uma graça isso daí Mas a pessoa barulhenta Pode se tornar silenciosa? Pode Ela pode ser depois barulhenta No sentido de Alegre Feliz Não barulhenta No sentido de Falar bobagens Ou ficar Tagarelando sozinha Ou falando tudo Que ela quer A qualquer momento Não Porque o Espírito Santo Te dá o equilíbrio Te dá educação Ela Te dá A temperança É o equilíbrio Das emoções Equilíbrio De tudo E aquilo Nosso Deus É Deus de ordem e paz Então esse equilíbrio Vai te levar A ter o discernimento Para você saber Como conduzir o negócio A tua família A tua tomada de decisões É tudo Porque quando a gente está descontrolado Um temperamento descontrolado Você toma qualquer decisão errada Nos teus investimentos Nos teus negócios Na tua vida pessoal Gente Eu vejo as pessoas Elas são tão Exemplo Uma pessoa Me ligou Eu estava rezando E ela Começou a narrar A tua vida E começou a escrever E começou a falar E eu calado Eu em silêncio E falou tudo E o ex-marido E não sei o que Que roubou E não sei o que Toda a história dela E eu perguntei assim E você Como está Perguntei para ela Está tudo bem E ela Começou a falar Mas você não ouvi Eu não sei o que Todo mundo vai ter O que não Todo mundo não tem É a paz De Jesus Jesus quando ele aparece Sabia que os discípulos Estavam meio discutindo Entre eles Medrosos Será verdade Será mentira E a primeira coisa Jesus fala O que que é A paz A paz Esteja convosco A paz Não haja brigas Divisões É que nós vivemos Olha Tem um livro Do Ansel Green Que é um monge benetino Que fala assim Que nós temos Um coração fragmentado Pessoas fragmentadas Somos pessoas fragmentadas Pessoas fragmentadas São barulhentas Pessoas fragmentadas Não conseguem Encontrar essa paz Porque A tua alma está lá longe Teu coração está lá Em outro lugar Tudo Olha A tua família está em outro canto As pessoas que passam A tua vida Estão em outro canto Então a gente Qual é a obra Do Espírito Santo? Deus vem nos tornar Um só Com ele Se você ouvir O silêncio De Santo De São João da Cruz A gente se conhece Olha a nossa história As maldições As heranças Os votos secretos Laços de almas Pecadinhos e pecadões A gente olha Nossas feridas Faz o inventário Nossas feridas emocionais Depois olha As imagens de dor E os sentimentos Em torno Dessas imagens Depois a gente ora Pelas raízes Que geraram Essas imagens Depois nós oramos Para que Deus Venha iluminar As áreas Que estão desconhecidas Em nós A cura interior É muito profunda Mas por que a gente faz Todo esse processo Porque nas noites escuras A gente passa Pela primeira noite Que é a noite dos sentidos Onde Deus precisa Curar isso tudo Primeiro Para poder encontrar-se Conosco A gente começa A ensaiar O encontro com Deus Quando a gente passa Por esse processo Aí sim Pula O Espírito Santo Produz a segunda noite Que é a noite Da fé A noite onde Você vai estar Num deserto A fé onde A fé por que? Porque Deus vai se afastar Na tua vida Deus vai se afastar E Deus vai voltar Você vai se conhecer Mais profundamente Você vai começar A crescer na fé E nessa noite da fé Acontecem milagres Deus começa a falar Com você Você começa a ouvir A Deus Você começa a ter Experiências místicas Com Deus Sobrenaturais mesmo Então Mas Isso é para quem Está aberto Porque O objetivo das noites É chegar na última noite Que aí não adianta Se esforçar É só o Espírito Santo Que produz A terceira noite Que é a íntima união Com Deus É nos tornarmos Um com Deus Esse Esse é o grande Objetivo Esse é o grande Objetivo do Espírito Santo É nos tornarmos Um Para que a gente Possa falar igual Paulo Já não sou mais eu Quem vive Mas é Cristo Que vive em mim Olha É tão bonito isso Que me emociona Me arrepia Por quê? Porque Essa íntima união Com Deus É que nós buscamos Até o céu Porque O que é o céu? É a íntima união Com Deus Se você não está Buscando esse caminho Posso te falar uma coisa? Você não vai para o céu Porque o céu é isso O céu é essa busca Constante Nós precisamos ser curados Passar por essa libertação Que precisamos Os demônios estão Vivemos um mundo contaminado Contaminante e contaminado Opressor Terrível E nós estamos brincando Com isso Nos lambuzando com o pecado A vontade E não estamos acordando Que existe uma realidade espiritual Terrível São os demônios E precisamos combatê-la E precisamos Para combater Precisamos saber Conhecer as armas Ofensivas e defensivas Conhecer o que é O que eu tenho que rezar Em que situação Porque oração é cirúrgica Gente As pessoas rezam Alabangu As pessoas são Autodidatas em tudo E elas não fazem Um projeto espiritual Na vida delas Porque não interessa Elas fazem um projeto Para uma empresa Fazer um business plan Fazer qualquer coisa Mas ninguém faz Um business plan espiritual O que é o projeto Da minha vida? Qual é a minha missão Aqui na terra? Que dons eu tenho Que eu tenho que colocar No reino de Deus? O que eu tenho que fazer Com a minha família? Como ser um bom pai? Qual é a minha história aqui? O que eu preciso Tratar e curar aqui? Gente Se eu não fizer isso Posso falar uma coisa? Eu não vou para o céu É triste É uma realidade Parece brincadeira Mas não é Porque a gente quer Um Deus bonzinho Que perdoe A gente faz Todo tipo de lambança E ninguém quer pagar Consequência nenhuma De nenhum erro De nenhuma escolha errada De nenhuma herança Então cuidado Com o caminho Que você está seguindo Não dá mais Para continuar Na superfície Nessa oração furreca Nessa espiritualidade furreca Que acha que só rezar 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 o terço É que vai te salvar Gente Não é só rezar o terço Não Tem uma espiritualidade Muito profunda Na celebração eucarística Sem eucaristia Nós não vivemos A tua alma não vive Sem a palavra de Deus Alexio Divina A tua alma não vive A tua alma está raquítica Porque o alimento É eucaristia e palavra Esse é o verdadeiro alimento Depois tem a oração A oração Que faz a amizade com Deus É o ponte É o caminho Para a amizade com Deus Mas o alimento Está ali Muito claro É o sangue E o corpo de Jesus Só que está na palavra Que é o próprio Jesus É a palavra Tanto que na igreja Na missa Tem dois altares O do sacrifício E o da palavra Jesus está vivo Nos dois altares O do sacrifício E o da palavra Nunca esqueça disso Sem a eucaristia E sem a palavra Porque Maria mesma Que nós examos o terço Para ela Maria Nossa Senhora Ou qualquer santo Nos leva a Jesus Nos leva ao altar Maria é o altar Ali o coração de Maria Se torna o altar Para que o próprio Jesus Nos salve Se sacrifique por nós Então é lindo Gente Essa espiritualidade toda Se você não entender Isso que é o básico Do básico Do básico Você nunca vai conseguir Mergulhar Nós precisamos conversar muito Mas eu não tenho tempo Gente Porque cada gravação Se não se torna muito pesado Mas tenta aprofundar isso Conhecer a tua história Mais a fundo Porque é na tua história Que está o segredo Deus não quer que você Fuja da tua história Deus quer que você Ame a tua história Pode ser a pior história Do mundo Mas tem que ser amada Você tem que amar a tua dor Os teus fracassos Amar mesmo Não é brincadeira não Porque se você Amá-los Não se tornarão Mais teus algozes Mas serão Benção para você Você passará Pela tua história Não mais com dor Com vergonha Mas sim com alegria Porque Deus te redimiu Porque você precisava Passar por isso sim Para você estar Onde você está hoje Amém? Que o Senhor abençoe você E com a graça de Deus Estaremos Nos veremos amanhã Ah E obrigado pela live Obrigado Tomás Por essa live Tão linda Tão poderosa De ontem Olha Tantas Estou recebendo milhares Milhares de testemunhos Milhares de pessoas Que estão amando Foi muito forte As nossas lives Serão todas Espontâneas A gente Não prepara nada A gente deixa O Espírito Santo falar Espero que vocês gostem Porque eu sou assim Tomás é assim Então a gente Vai fazer umas lives Só no Espírito Santo Entendeu? Tomás Espero que vocês sempre gostem Porque a gente vai tentar Trazer o melhor Que a gente tem vivido De testemunho De experiência Tá bom? E outra coisa também E obrigado pelas pessoas Que eu dei um aviso ontem As pessoas que estão Nos ajudando financeiramente A construir a nossa sede O Centro de Evangelização Do Vim de Verde Lá em Minas Gerais No sítio que a gente ganhou A senhora tá doando o sítio E a gente vai Construir a sede lá Só que não temos dinheiro Temos pouquinho dinheiro Já tá Devagar estamos aumentando Já recebemos doações ontem Dinheiro E eu quero agradecer Essas pessoas Que se sensibilizaram Estão nos ajudando Pra gente poder tratar Das pessoas lá Fazer um hospital de almas Lá vai ser lindo gente Pessoas dependentes Químicos Dependentes De algum tipo de dependência De tudo né Tratar a alma das pessoas As doenças As depressões Tudo de graça É lindo Fazer um centro De evangelização Chamado Hospital de almas A gente vai fazer Um hospital verdadeiro De almas lá Com a graça de Deus Acho que é o sonho De Nossa Senhora O nosso sonho também Que Deus abençoe Essa obra gente Eu só quero agradecer A vocês Agradecer ao Tomás A Clarinha Que são muito São minha família Que acolheram Essa obra E que também Estão junto com a gente Evangelizando Levando esse amor De Deus A tantos corações Obrigado a todos vocês Que nos ajudam Toda a família Tem tantas pessoas Para agradecer Não consigo agradecer Que não vai acabar A gravação aqui Mas quero agradecer A todo mundo Que está junto conosco A equipe do Vinde Verde Que sempre acreditou E as pessoas estão sofrendo Com a gente Desde o início A obra só tem Três anos de idade Olha só Novinho Vinde Verde é muito novinho Três anos E já está enorme Se espalhou pelo mundo inteiro Isso é obra de quem? De Maria Do Espírito Santo Eu não entendi No ano passado Tínhamos cinquenta mil seguidores No Youtube Estamos com trezentos E poucos mil seguidores já Em menos de um ano Conseguimos Duzentos e tantos mil seguidores Sem eu pedir nada Sem eu publicar nada Sem eu divulgar nada E eu não apareço Nos vídeos Hein gente Eu sou uma pessoa Que eu me escondo Nos vídeos Então Eu faço tudo o contrário Então Graças a Deus Vocês percebem Que é o Espírito Santo Que está conduzindo Essa obra E como diz a palavra de Deus Para terminar Pelos frutos Os conhecereis Tomara que a gente continue E dê muitos frutos Para Deus Frutos de santidade mesmo Frutos de amor De alegria Amém Que Deus abençoe Todos vocês Amém